Meu nome é Paulo, eu sou de Léos, do Sul da Bahia, e eu venho gostando de algumas discussões que vêm se travando aqui, né, nesse ponto, especialmente em relação ao software livre e em relação ao controle da internet, já que é um predileto, o azeredo, que pretende acabar com o anonimato da internet, eu acho que é essencial que haja liberdade de informação, eu acho que o controle de informação é uma coisa muito perigosa, que pode gerar uma sociedade de controle, em que todos os nossos espaços são cuidadosamente vigiados, controlados pelo Estado, e eu acho que essa liberdade de pensamento, ela garante não só a democracia, como a possibilidade de emancipação mais afetiva e construção de outras possibilidades de organização social.